Estamos de volta com o Full Power Lap e a vítima da vez é um carro animal, Subaru WRX. Já deve ter ouvido falar dessa máquina aí, 4x4, turbão, 4 cilindros, boxer, tem tudo para virar um temporal na pista paulistana de Interlagos, que é a nossa base aí para fazer o quadro. Acompanhe agora como ele se saiu. Quem lê a ficha técnica desse WRX fica entusiasmado, motorzão 2.0 boxer com intercooler, turbão, 268 cv, 37.7 kgfm de torque a partir de 2.000 rpm. Ou seja, você vai pensando, vou para Interlagos e vou virar um temporal, só que não. O WRX atualmente está bem civil, tanto que ele tem um câmbio automático CVT de 8 marchas, ele é bem pacífico mesmo. O carro nervosão da Subaru é o STI, esse é animalzão. O ruim desse câmbio CVT é que ele não é bom nem para trocar de marcha para cima, nem para segurar o carro para usar o freio motor. Ou seja, o freio a disco nas quatro rodas ficou sobrecarregado e deu fade muito rápido. A tração dele é legal de curva, divertido. O câmbio eu não gostei muito, porque ele é um pouco lento, tanto para subir quanto para reduzir. Não me adaptei muito bem a ele, acho que para subir ele troca, só que demora um pouco e para reduzir ele tem um delay bem alto. E acho que para um carro com uma pegada mais esportiva não ficou tão bacana assim. Essa sobrecarga do câmbio não prejudicou só nas frenagens, prejudicou o desempenho como um todo das voltas. Tanto é que o câmbio esquentou demais e não era possível trocar de marcha. O Dennis vinha dando nas borboletas de marcha ali e não trocava de marcha. Ou seja, estava impossível fazer uma volta limpa, uma volta rápida de verdade. É um carro bem seguro, para você andar com ele é um carro bem seguro, ele acelera, ele gruda no chão, ele é bem dividido a tração. Acho que melhoraria o tempo que eu fiz, só que daí o câmbio eu entrei em modo de segurança, porque esquentou demais. E ele ficou trocando as marchas cedo, as marchas 4 mil, acho que ele trocava todas, então não deu para fechar uma volta inteira boa. Mesmo com todos os problemas e esses 268 cavalos que ele tem, ele virou pertinho do Golf GTI. O Subarão virou 2 minutos 5 segundos ponto 1, tomou um segundinho do clássico alemão. A gente esperava um resultado melhor do Subaru WRX, mas a gente já pediu para o Subaru STI e vamos ver uma data de pista para ir com ele para a Interlagos. Fique ligado aqui no canal Full Power TV, você vai ver já já um Full Power Lab com o STI também.